Olá, sejam bem-vindos! Agradeço a todos por assistirem a esse vídeo, por se inscreverem no nosso canal e a todos que estão fazendo o nosso curso. Sá se far isto? Para a poli! Esse vídeo é referente à nossa atualização quinzenal, dia 1º de agosto ao dia 15. No nosso curso, por exemplo, a gente adicionou uma aula bem interessante, a como assistir Netflix em grego, porque é algo que ajuda bastante para a gente ter mais contato com a língua, né? Então lá eu mostrei que é possível você assistir a séries e filmes com legendas em grego e também existem algumas delas que você consegue, inclusive, com áudio em grego. E eu passei uma lista informativa, por meio de um link, que contém todos os filmes e séries que possuem áudio em grego. Para o público em geral, no nosso canal a gente postou um vídeo a respeito do tema futebol, né? Falando em relação ao Rafinha, né? Que foi transferido para um clube grego, né? E a gente explica como é a forma correta de pronunciar o nome do time e a gente falou também sobre outras coisas relacionadas. E por fim, nós fizemos uma aula muito legal, que está disponível já na plataforma, que é de leitura e interpretação de texto. Como vocês viram na atualização anterior, a gente concluiu aquele texto anterior, que resultou em quatro videoaulas, né? E agora a gente entrou em um texto sociopolítico. É um texto muito interessante, que tange com a pandemia e alguns profissionais como foram afetados pelo mundo. Então é bem interessante. E eu espero que vocês gostem muito e teremos mais novidades. E além disso, lá no Instagram a gente fez uma série de postagens bem legais, acompanhem lá, que realmente vale a pena. Quanto mais contato a gente tiver com a língua, melhor. Então é isso. Se vocês tiverem sugestões para novos vídeos, para novas aulas, para novas postagens, comentem aqui, beleza? E a gente vai se falando e a gente vai aprendendo juntos, ok? Tá lendo?